Os indígenas que vivem na região da Volta Grande do Xingu, no Pará, lutam contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eles querem ser ouvidos pelo governo e se dizem prejudicados pela obra. É o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Kuanakamayuara. Eu acho que todo mundo tem direito de ser contra alguma coisa que prejudique o meio ambiente, o rio, indígena, ribeirinho. Então eu sou contra Belo Monte, não só Belo Monte, como outras barragens aqui no rio Tarispires, no rio Tapajós, aqui na Amazônia. Nós, povos indígenas, não só nós, povos indígenas, mas todas as pessoas que estão aqui, a gente nunca foi ouvido sobre Belo Monte. Então nós, eu, como da Volta Grande do Xingu, da onde a gente vai ser mais impactado, os outros parentes também, só eu estou trazendo a minha indicação porque nós não queremos Belo Monte, porque Belo Monte não é viável para nós. Belo Monte, Belo Monte, Belo Monte!